Item 7, processo 48.500, 72, 51, 2010, 91. Conexões dos parques eólicos que aportaram garantias na chamada pública número 1 de 2010, na subestação João Câmara 3. Diretor relator, doutor Reive Barros. Esse item exige uma paciência, porque nós estamos fazendo um relato relativamente grande aí de todo o processo. Isso são aquelas usinas eólicas que fazem a conexão com a subestação João Câmara 3. E foi importante porque, como tinha vários agentes envolvidos, vários interesses envolvidos, e aí dependia também de um planejamento inicial da EP, a participação da SIT, da ANEL, foi importantíssima para poder definir objetivamente os meios de entrada, em função da disponibilidade da subestação. As 28 centrais geradoras eólicas listadas na tabela 1, sagraram-se vencedoras do leilão de energia de reserva 05-10-2010, e no leilão de fontes alternativas 07-2010, para geração de energia na região de João Câmara, no estado do Rio Grande do Norte. Então, a tabela 1 são relacionadas aí as 13 eólicas que foram, as 28 eólicas que foram vencedoras dos dois referidos de leilões. A ANEL realizou a chamada pública 0-01-2010, com aporte de garantias para inscrição das centrais geradoras, interessada em compartilhar a instalação de transmissão de interesse exclusivo das centrais de geração para conexão compartilhada. Estas instalações foram dimensionadas pela EP para ser implantada mediante licitação da concessão para construção, montagem, operação e manutenção, a partir das subestações coletoras integrantes da rede básica do sistema interligado nacional nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia e Rio Grande do Sul. Em dezembro de 2010, o Ministério de Minas e Energia encaminhou a ANEL o ofício 179, de 2010, com a definição das ICGs em decorrência dos empreendimentos que aportaram garantia financeira na referida chamada pública. Dentre elas, a subestação coletora João Câmara III, que na época do leilão era denominada João Câmara II, é uma subestação de 500 barra 138 KV, onde 28 geradores mencionados na tabela anterior aportaram garantia e aceitaram compartilhar dessa ICG. Como resultado da chamada pública 0-01-2010, foi elaborado pela EP, estudo denominado Estudos para a Licitação da Expansão da Transmissão, Análise Técnica Econômica das Alternativas, no relatório R1, e esse relatório define o acesso das 28 EOLs que se conectariam à subestação João Câmara III. Elas foram agrupadas em sete grupos, apresentadas na tabela 12. Cada grupo corresponde a uma das sete entradas de linhas a serem construídas. Essas sete entradas de linha corresponderiam à primeira etapa da construção da subestação João Câmara III. E aí a tabela 2 define as entradas de linha de 1 a 7 e as centrais eólicas associadas a essas conexões. A obra da ICG foi incluída no loteado, o leilão de transmissão 01-2011, tendo-se sagrado vencedor a extremóis, transmissora do Nordeste, ETN, que por meio do contrato de concessão de serviço público, transmissão, número 08-2011, foi otorgada a implantar a linha de transmissão 500 KV Ceará Mirim e João Câmara III, além da subestação João Câmara III de 500 KV 138, com dois bancos transformadores para atendimento das referidas centrais eólicas. Em 22 de fevereiro, por meio da carta, sem número, 27 centrais geradoras eólicas, participantes da referida chamada pública, com exceção da EOL Cabeço Preto IV, solicitaram revisão na forma de agrutamento para a conexão SESG ao Câmara, prevendo 10 entradas de linhas conforme a tabela 3. Ou seja, tinha inicialmente uma previsão na primeira etapa de 7 entradas de linha, e aí havia uma solicitação dos agentes que ao invés de 7 fosse considerado 10 entradas de linhas. E aí havia uma dificuldade inicial, porque na verdade a primeira etapa consistia apenas de 7 entradas de linha. Tal solicitação foi respondida pela ANEL por meio do Oficio Circular nº 341-2003 da SCT e SRT, em abril de 2013, esclarecendo que o barramento a ser construído pela ETN em relativa à referida chamada pública, conforme o contrato contra a emissora, era suficiente para a instalação de somente 7 entradas de linha, sendo possível a mudança de forma de agrupamento desde que fosse mantido o máximo de 7 grupos de maneira não exceder o espaço contratado. A participação da SRT e SCT foi fundamental, porque, em se tratando de vários agentes, aí tem a questão geográfica, posicionamento físico, etc., era importante que fosse definido efetivamente como iam se dar essas conexões. Não obstante, as áreas ressalvaram que as alterações demandassem mais de 7 vão de entrada seriam possíveis, desde que a nova forma de conexão e as respectivas obras adicionais fosse ajustada no contrato de concessão às gerações da CCT. A ser firmada entre a geradora e a transmissora, ficando geradores acessantes nas novas entradas de linha responsáveis pelo eventual prazo adicional na entrega da obra pela transmissora. Esclarecimentos semelhantes foram prestados pela SRT em resposta às consultas dos agentes por meio do Ofício 119-2013, em maio de 2013, durante a reunião realizada em junho de 2013. Ao longo do segundo semestre de 2013, algumas das 28 usinas participantes da referida chamada pública concluíram suas obras e foram enquadradas na condição de hábito a operar, passando a receber receita fixa, até que as obras de transmissão necessária à conexão fossem concluídas, uma vez que houve um atraso considerável na implantação da primeira etapa da SE João Câmara III. Em 26 de novembro, foi emitida a resolução 443-2013, que autorizou a ETN a implantar reforço na SE João Câmara III, associada à inclusão do terceiro e quarto banco de autotransformadores. Tal expansão, prevista para entrar em operação a partir de abril de 2016, visa permitir o acesso a 28 novas centrais eólicas, as quais foram denominadas de anexo 2 da referida resolução. Em dezembro de 2013, através da carta 27 de 2013, a Coppel protocolou carta informando sobre a aquisição do controle acionado da EOL Santa Maria, Santa Helena e Ventos de Santuriel, respectivamente, é otorgada pela Portaria 274 do Ministério da Energia, em julho, 207 em abril de 2012, 201 em abril de 2012, que se sagraram vencedoras do leilão de reserva 03-2011. Em conformidade com as otorgas, tais usinas têm conexão prevista no barramento 168-KV da Associação João Câmara III, mas não participaram da referida chamada pública, que resultou no leilão de transmissão 01-2011, cujo vencedor foi a extremóis. Essas três usinas da Coppel também não se encontram dentro das consideradas quando a autorização dos reforços promovidos pela Resolução 443. Devido à indefinição dos agrupamentos para a ocupação das entradas de linha existentes na época, a Coppel manifestou receio quanto ao atraso da emissão do parecer de acesso e assinatura dos CCTs para os seus parques, o que aí possibilitaria a emissão do despacho à operação comercial a partir das datas de início do suprimento. Em fevereiro de 2014, foi emitida a Resolução 4526, que autorizou a manutenção do ponto de conexão em caráter definitivo da EOL Cabeço Preto IV, otorgada à empresa Gestamp Eólica Monshotô S.A., localizada no município de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, no S.A. João Câmara, de responsabilidade da concessão da distribuição COSER, Dessa forma, a conexão da EOL Cabeço Preto seria diretamente na distribuidora, liberando um espaço no S.A. João Câmara III. Em fevereiro de 2014, através da carta sem número, as 27 EOLs da chamada pública 01-2010 reapresentaram o pleito de agrupamento dos parques elétricos, retirando a entrada de linha da EOL Cabeço Preto IV e propondo duas soluções, uma denominada provisória, com agrupamentos em sete entradas de linha, e outra denominada definitiva, com agrupamento em nove entradas de linha. A solução com sete entradas de linha atende à limitação do espaço físico da obra original do S.A. João Câmara III, que eu considero obra de primeira etapa, que já estava em andamento no início de 2014. E é o fato que já não havia mais tempo hábil para a construção de espaço para as entradas de linhas adicionais da época da previsão de entrada e operação do S.A. João Câmara III, era em janeiro de 2015. A solução com nove entradas de linha considerou a possibilidade de construção de espaço para as mais duas entradas de linha até 2016, junto com a obra de expansão do S.A. João Câmara II, autorizada pela 443. Em 17 de março, o processo foi distribuído para análise das conexões dos parques eólicos, que aportaram garantia no chamado público 01-2010 da subestação João Câmara III. Em maio de 2014, recebi a reunião representante da transmissora ETN, que confirmaram a disponibilidade de espaço suficiente para somente sete entradas de linha, no trecho do barramento 128KV, que estava em construção, para a entrada em operação até o final de 2014. Deve entrar agora em outubro de 2014. A transmissora manifestou também preocupação com a indefinição dos agrupamentos dos parques eólicos, atinente à expansão a ser construída pela resolução 443. Daí a importância da participação da SRT e SCT nesse processo. Nos dias 8 de maio de 2014 e 16 de julho de 2014, recebi a reunião representante das centrais geradoras que apresentavam seus principais pontos de preocupação e uma proposta de agrupamento para a conexão nas entradas de linha de expansão, de forma a permitir o espaço físico necessário à ligação dos parques participantes da chamada pública, utilizando nove entradas de linha. Em junho de 2014, foi emitida a nota técnica 159-SCT-SRT, que analisa a solicitação dos empreendimentos participantes da chamada pública. E em julho de 2014, a CPFL Energia Renováveis, a WV Energia SA, EDP Renováveis SA e Gestamp Eólica Brasil SA, e empreendedores de atentores das centrais eólicas identificadas na resolução 443, protocolaram a carta acessante, sem número, em julho de 2014, no qual apresentaram a definição acordada para a utilização de quatro entradas de linha, quando da expansão do SE João Câmara 3, já contemplando a liberação de duas entradas de linha para a conexão das entradas participantes da chamada pública 01-2010, em arranjo com nove entradas de linha. É o relatório. Procuradoria. Trata aqui de um conjunto de medidas solicitadas aqui pelos agentes que desrespeitam a conexão dessas eólicas na ICG, que foi objeto aqui de uma chamada pública em 2010. Aqui a matéria é extremamente técnica, mas tem um fundamento no artigo 3º, inciso 19, da Lei 9.427, e nos artigos 6º, 7º, década de 2005, 5. Então, a procuradoria entende que a matéria é do âmbito de competência da diretoria e está em condição de ser deliberada. Trata-se da análise de controvérsia iniciada em 2011 sobre a conexão de centrais eólicas participantes da chamada pública 01-01-2010, na Associação João Câmara III, referente ao número de entradas de linha e os respectivos agrupamentos para a conexão de cada central. A entrada e operação da ICG sofreu atraso e está prevista atualmente para ocorrer em outubro de 2014. No decorrer do processo, foi resolvida a questão de conexão de óleo-cabeço-preto 4, que se conectou em definitivo da atribuidora local, e as interessadas chegaram a um acordo para a conexão de todas, mediante o compartilhamento de sete entradas de linha, com a possibilidade de ocupação de mais duas entradas de linha serem construídas futuramente com a obra de expansão da ICG Câmara, que eu denomino segunda etapa. Porém, surgiram questões relativas à conexão de novos acessantes da ICG Câmara III, 28 usinas mencionadas na resolução 443 e 3 usinas da Coppel. Tais questões possuem conexão com o assunto para o qual fui sorteado, de forma que o Presidente Vogue também encaminha a proposta de solução para esses temas. Com relação à configuração das sete entradas, a Tabela 4 faz uma proposta de agrupamento das sete, com as sete entradas de linha e as centrais geradoras associadas e os respectivos empreendedores. Essa proposta contempla uma configuração diferente, prevista pela EPO, em seu estudo para o dimensionamento da ICG Câmara III, publicada em 2011, antes do leilão de transmissão. Tal configuração é a que se encontra em fase de construção, atualmente visando o escoamento da energia gerada nas centrais eólicas, assim que a ICG Câmara III entrar em operação comercial. Em todo o processo, não se verifica qualquer óbvio para realizar a alteração proposta, uma vez que ela mantém o número de sete entradas de linha previsto, desde o início, cujo espaço será disponibilizado pela ETN. No ofício 342-2013, SCT-SRT-SCG, de abril de 2013, as áreas técnicas destacaram que, nos CCTs celebrados, não custou o agrupamento previsto pela EPO, de forma que bastaria aditar os CCTs definindo a configuração desejada. Contudo, ocorreu demora, acima do desejado para essa definição. Tal demora foi motivada pelos interesses dos agentes de utilizar mais do que sete entradas de linha, fator que implicaria em obras adicionais a serem realizadas pela ETN para extensão do barramento, que não estava previsto inicialmente no seu contrato de concessão. Sobre essa possibilidade, por meio do ofício circulado 341-SCT-SRT-SCG, também em abril de 2013, as áreas adverteram aos agentes que os geradores acessantes nas novas entradas de linha seriam responsáveis por eventual prazo adicional da entrega da obra pela transmissora. Somado a isso, por meio do ofício 119-SCT-SRT-SCG, de 2013, a SRT, em maio de 2013, advertiu a CPFL Renováveis que, como o incremento de novas entradas de linha poderia, em último andalto, acarretar ônus aos consumidores decorrente de atraso do cronograma da ESE João Câmara 3, seria aplicável a sessão prevista no item 5.12 dos contratos como a sessão de energia no ambiente regulado, resultante da LFA de 2010, transcrito a seguir. Em outras palavras, a sinalização emitida pelas áreas técnicas da ANEL foi que os agentes que contratassem com a ENTEN a construção de obra visando dar espaço para a entrada de linhas adicionais poderiam ser responsabilizados pelo consequente atraso adicional na entrega da obra de transmissão. E pior, por terem dado causa à alteração das informações de acesso exigente no leilão, tais agentes estariam sujeitos a perderem a possibilidade de usufruir da condição de hábito operado, devendo recompor o laço de energia não escoada perante as suas centradas, mesmo que as suas centradas estivessem prontas, aguardando a sinalização das obras da referência da ESE. Nessas condições adversas, nenhum agente solicitou a ETN a construção de espaço adicional para as novas entradas de linha, de forma que a transmissora construiu a subestação com espaço para somente sete entradas de linha, prevista no edital do leilão. Como a intenção na época, antes da saída da cabeça do preto 4, era de dez entradas de linha, houve dificuldade entre os agentes de entrar em acordo sobre os agrupamentos para a conexão, causando praticamente um ano de atraso na definição. Apesar da subestação em construção ter espaço para somente sete entradas de linha, persiste o interesse dos agentes participantes da chamada pública de utilizar pelo menos mais duas entradas de linha. Desta forma, os agentes pleitem a possibilidade de definir como provisória a configuração que utiliza as sete entradas de linha e, posteriormente, a entrada em operação comercial alterará a configuração para nove entradas de linha, que será definido conforme a entrada na tabela 5 a seguir. Comparando a tabela 4 e 5, verifica que as EOLs da Desa, Energiza, Galvão e Cantor Global, respectivamente, das entradas 3, 5, 6 e 7, não mudarão sua conexão, as quais já estão de acordo com o previsto na respectiva autógrafa. No caso das EOLs da Coppel, mudarão de entrada de linha 4 para a entrada de linha 9. Da Atlantique, Eurus e Renascença 4, que ocupam as entradas de linha 1, passarão a ocupar sozinhas as entradas de linha 1 e 4. Já as EOLs da CPFL Renovados continuarão na entrada de linha 2, com exceção da EOL Campo de Ventos 2, que se conectará na entrada de linha 8. Ressalto-se que a migração para essa configuração com novas entradas de linha seria realizada após a fiscalização das obras de expansão do S.A. João Câmara III, autorizada pela Resolução 443-2013, com previsão para a entrada em operação a partir de março de 2016. Junto com essa obra, foram previstas as conexões de 28 novos parques EOLs. Apesar de o agrupamento da chamada pública 01-2010 prever a implantação de 7 entradas de linha na respectiva da expectativa de poder utilizar 9 entradas de linha, alguns dos empreendimentos tiveram seus hábitos de autógrafa ajustados para a concorporação de conexão com nova entrada de linha. Outros empreendimentos ainda não tiveram qualquer modificação de conexão em suas autógrafas, permanecendo na definição original, em que cada usina tem acesso exclusivo à barra de 128 da S.A. João Câmara III. Ou seja, o exato de autógrafa, atualmente em vigor, não reflete fielmente o compartilhamento de instalação de transmissão de interesses restritos das centrais geradoras, conforme agrupado na tabela 5. Essa diferença entre o ato de autógrafa e a ligação que está em fase final de construção já está causando entraves junto ao NS e CCE e na própria transmissora, relacionadas a restrições para alteração do parecer de acesso, parecer de localização do sistema de medição de saturamento e correspondente processo de modelagem nos pontos de medição e assinatura dos aditivos do CCT. Tais entraves podem impedir ou atrasar exclusivamente por questões regulatórias a entrada em operação comercial e o escoamento de energia das centrais geradoras assim que a S.A. João Câmara III ficar pronta. Isso é indesejável e voltarei a essa questão mais adiante nesse voto. Conforme a manifestação da ETN, após a expansão autorizada pela resolução 443, haveria espaço para a conexão de seis entradas de linhas adicionais na área projetada para o PAC-138 S.A. João Câmara III. É o que eu denomino de segunda etapa. É uma ampliação com mais seis entradas. Assim entende a transmissora que é urgente a definição do compartilhamento de entradas de linha entre as 28 EOLs novos acessantes para verificar se há ou não espaço para contemplar as duas entradas de linha adicionais para o agrupamento proposto pelos agentes referentes à chamada pública. Essa preocupação é sanada com a carta protocolada em julho pelos controladores de novos EOLs identificadas na resolução 443, informando que entraram em acordo e propondo uma configuração de conexão ocupando o espaço de seis entradas de linha proporcionado pela expansão da S.A. João Câmara III. Essa configuração já contempla a liberação de duas das seis entradas de linha para a implementação da conexão proposta pela EOLs da chamada pública tornando-lhe viável dentro do limite do espaço previsto. É por isso que eu apelo para a paciência dos senhores, porque, na verdade, como isso foi um grande acordo, é importante que isso seja relatado como é que foi feito. A tabela 6 dá a configuração das conexões dos parques integrantes da chamada pública. E, nesse caso aí, nós apresentamos também a entrada de linha, e aí, no caso, são 12, 13, 7 da primeira etapa e 6 da segunda etapa. E, com isso, foi feito o arranjo considerando todos os 28 empreendimentos que participaram dos dois leilões. Como a Resolução 443 tratou apenas de reforço relacionado ao aumento da capacidade de treino e transformação, sem tratar da configuração das entradas em linha, não há problema em acatar a proposição dos agentes. Assim, a configuração das entradas em linha do barramento 118, que a via da ESEA de Ocoma 3, a vigorar após obras de expansão da ESEA, que foram autorizadas pela 443, seria demonstrada na tabela 6. Adicionalmente à carta de fevereiro de 2014, os agentes e participantes da chamada pública 01-2010, solicitaram que fosse concedido um período de carência de 60 dias quando a transferência das ligações de 7 para 3 entradas de linha, sem que no período fosse considerado eventual disponibilidade de geração, conforme informado pelo representante realizado em julho de 2014. Foi avaliado que a carência não seria necessária, dado que a migração poderia ser realizada sem prejuízo da geração. Outro sim, as áreas técnicas, analisaram o tema através da nota técnica 159, SST, SRT, avaliaram que, por se tratar de mudanças de acesso com a necessidade de implementação de infraestrutura adicional àquela contratada originalmente à ETN, por meio do contrato de concessão 08-2001, os geradores não devem ser isentos de sua responsabilidade no eventual período de transição entre as configurações de agrupamento para a conexão da referida subsecação. Há que se avaliar também a situação da conexão da Ezeola Santa Maria, Santa Helena e Ventos de Santa Uriel. Essas usinas pertencentes à Coppel não participaram da referida chamada pública, porque comercializaram energia somente no LER de 2011, e não foram mencionadas na 443, porque é entrada em operação comercial prevista para a data anterior da expansão da referida subsecação. A única indicação do planejamento consta do alto e otorga, onde cada uma das usinas se conectaria diretamente ao barramento de 138 KV da SE João Câmara 3. Tendo em vista a inviabilidade de construção de uma nova entrada de linha para a conexão das referidas usinas da Coppel, na data prevista para a entrada de operação, dado que não há espaço físico remunescente, além das sete entradas de linha já em construção, a Coppel solicita que seja autorizada a sua conexão de forma provisória na entrada de linha 4, junto à EOL Zaza Branca 1, Zaza Branca 2, Zaza Branca 3, e EUROS de sua propriedade, o que pode ser acatado. Para a ligação definitiva, a Coppel solicita a conexão e a entrada de linha adicional, compartilhada entre a EOL Santa Maria, Santa Helena e Ventos de Santo Oriol, a ser construída junto à expansão da SE João Câmara 3. A Coppel pede ainda que a ANEL autorize a expansão do barramento de 168 KV necessário para a construção de nove entradas de linha. Contudo, segundo a ETN, as treze entradas de linhas originais e seis de expansão ocuparão todo o espaço previsto no projeto para o setor 138 da SE João Câmara 3 e são suficientes para atender a todas as usinas 27 da chamada pública 01 de 2010 e 28 da resolução 443 e as três novas da Coppel. Complemento à ETN que, após a obra da expansão de SEA, não existe qualquer outra restrição para a conexão ou escoamento da energia gerada em todos os 58 parques. Dessa forma, considerando a restrição de espaço para nove entradas de linha setor 138 KV, entendo pertinente que a conexão definitiva das três usinas da Coppel, não mencionada na 443 e não participante da chamada pública 02 de 2010, seja numa das três entradas de linhas com espaço já previsto pela ETN, preferencialmente na mesma entrada de linha ocupada pelas asas branca 1, asas branca 2, asas branca 3 e euros 4 da própria Coppel. Não obstante, como as obras de expansão autorizadas pela resolução 443 ainda não começaram, caso realmente desejam uma nova entrada de linha em 108 KV, a Coppel deverá solicitar a justificação junto à ONS para que o operador, após avaliação conjunta com o planejamento e a transmissora, emita a parceria de acesso prevendo a disponibilização de espaço para uma nova entrada de linha no barramento de 108 KV. Esse risco está previsto no artigo 8º da resolução 320 de 2008. Havendo viabilidade para atendimento ao pedido da Coppel, a resolução 443 de julho de 2011 estabelece que novos modos de conexão de linha de propriedade do acessante serão implementados em decorrência de solicitação de acesso e remunerados por meio do CCT sem necessidade de autorização adicional específica da ANEL, uma vez que a 443 já consta a autorização. Assim, no que está ao alcance da ANEL, neste momento, a conexão das três usinas da Coppel pode ser realizada na mesma entrada de linha prevista para as realizadas a branca 1, a branca 2, 3 e euro 4, qual seja a entrada de linha no quarto, número 4, na configuração com 7, entrada de linha e entrada de linha 9, número 9, após o término das obras de expansão da referida de auspiciação, considerando a configuração de três entradas de linha. Voltando à questão mencionada no item 39, no item 39, deste voto, em razão da demora para a definição dos pontos de conexão de cada usina, o exato de autógrafo de parto das 27 EOLs na referida chamada pública, bem como das três usinas da Coppel, do LER, de 2011, não reflete a configuração que está em construção para escoamento de energia a partir de outubro de 2014, quando o SE João Câmara 3 deverá entrar em operação comercial. Em sua maioria, o exato reflete a configuração com três entradas de linha propostas pelos agentes ou estão inalterados em relação ao autógrafo original que previu a entrada de linha para cada EOL. Sob esse problema, importa transcrever o trecho do voto do diretor José Jurosa, proferido em 13 de maio de 2014, na deliberação dos processos 48.500.005546.2010, diz 22, e o de 055.2010, diz 13, em que o relator demonstra que a mudança do sistema de transmissão de interesse restrito representa uma adequação imposta por uma restrição existente no processo de cadastramento das usinas no âmbito da empresa da EEP e pela inviabilidade técnica do acesso individual a essa geocâmara. E aí, a seguir, eu transcrevo o voto proferido pelo diretor José Jurosa. Ou seja, a alteração de características técnicas relativa ao sistema de transmissão de interesse restrito das centrais eólicas era mandatória, sendo que a indefinição da configuração que espera se resolver na estabilização era condição para o pedido. Porém, não há tempo hábil para que sejam ultimados todos os processos de ajustes nos atos de outorga, visando prever as configurações com sete e três entradas de linha propostas pelos agentes. Sem esses ajustes, a operação comercial de alguns parques pode sofrer atraso depois da comparação entre o ato de outorga e a obra realizada é um dos ídios verificados pelo INS para liberar o parecer de acesso. Sem o parecer de acesso, fica obstado todos os documentos relevantes para a regularidade da operação das usinas. Há também problema de parecer de localização do sistema de edição para faturamento do ônibus da CCE, de assinatura dos CCTs, junta transmissora e até mesmo emissão do espaço de operação comercial na superintendência. Ou seja, nós já estamos antevendo, nesse momento, possíveis problemas que poderão ser sanados em função da definição do parecer de acesso pelo INS. Nesse contexto, é indiscutível a extrema importância do escoamento da energia dessas usinas tão logo entra em operação o sistema de transmissão, cuja previsão atual informada pela ETN no CIGET é de outubro de 2014, dado que a energia de muitas das usinas já vem sendo paga pelos consumidores sem receber o produto em virtude do atraso das obras de transmissão. Nesse sentido, para superar a barreira regulatória vilumbrada em caráter excepcional, propõe autorizar que a eventual diferença entre o sistema de transmissão de interesse restrito descrito nos atos de outorga e o construído não se configura como impedimento para a emissão do parecer de acesso pelo INS, tampouco para a emissão de outros documentos que sejam necessários na entrada em operação dos empreendimentos. Isso se aplica somente para os 27 EOLs participantes da referida chamada pública e para a EOL Santa Maria, Santa Helena e Ventos de Santa Uriel, com conexão na SE João Câmara 3, as quais têm previsão de entrada em operação comercial em curto prazo. Cabe lembrar que 15 EDSOL já possuem seus atos de outorga adequados às configurações com 7 e 13 entradas de linha. Em aprovada essa SEP-sionalização, proposta às EOLs que necessitarem adequada descrição do sistema de transmissão de interesse restrito nos atos de outorga de forma a descrever a conexão com 7 entradas de linha e a previsão de futura migração para a solução em 13 entradas de linha deverão ter ingressado com o pedido de alteração do sistema de transmissão de interesse restrito a SCG até o dia 31 de agosto de 2014. Essa providência, bem como a diligência em apresentar tempestivamente toda a documentação solicitada pelos órgãos competentes até que seja efetivada a adequação do ato de outorga será averiguado pela SFG como condição para a emissão de manutenção do despacho de liberação para a operação comercial. Da mesma forma, fica desde já entendido que o compartilhamento do sistema de transmissão de interesse restrito e a alteração de entrada de linha de conexão desses parques de óleo não isentam o agente comprador dos contratos atrelados a essa usina de pagamento de receita de venda na hipótese de anel reconhecer ou já ter reconhecido esses empreendimentos de geração em hábitos à operação comercial. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.007251-2010-91 voto pela emissão de despacho conforme a minuta em anexa com o objetivo de, primeiro, acatar a proposta apresentada pelos agentes descrita na tabela 7 de conexão das centrais geradoras eólicas participantes da chamada pública 001-2010 e das EOL Santa Maria Santa Helena e eventos de Santo Uriel nas sete entradas de linhas em 38 KV da associação João Câmara 3 a avigorar a partir da entrada e operação da associação João Câmara 3 prevista para 31 de outubro de 2014 e na tabela 7 os agrupamentos na SE considerando as primeiras etapas que seriam sete entradas concordar com a configuração descrita na tabela 8 para a conexão das centrais geradoras eólicas participantes da chamada pública 001-2010 das EOLs mencionadas no anexo 2 da resolução autorizativa 443 de novembro de 2013 e das EOLs Santa Maria Santa Helena e Vento de Uriel em três entradas de linhas no barramento 138 KV da associação SE João Câmara 3 a ser implementada em até 120 dias após a entrada em operação das obras de expansão da associação autorizada na referida resolução prevista para entrar em operação em 31 de março de 2013 então a tabela 3 aí passa agora a ter o agrupamento com a primeira e segunda etapa que dá as 13 entradas de linha em deferir o pedido apresentado pelas EOLs participantes da chamada pública da EOL 1-2010 de concessão de período de carência das obrigações de geração para transferência das ligações da configuração com sete entradas de linhas para a configuração com 13 entradas de linha estabelecer que para as EOLs participantes da chamada pública 001-2010 e para as EOLs Maria Santa Maria Santa Helena e 28 de São Paulo estas últimas conectadas de forma provisória à subjeção João Câmara 3 a eventual diferença entre o sistema de transmissão de interesse restrito descrito nos atos de outorga e o construído não deve impedir a emissão do parceiro de acesso pelo ONS tampouco a emissão de outros documentos que sejam necessários para entrar na operação comercial de desempreendimento as EOLs descritas no item 4 caso seja necessário devem ingressar até o dia 31 de agosto de 2014 com pedido de adequação da descrição do sistema de transmissão de interesse restrito nos atos de outorga de forma a descrever fielmente a conexão por meio de sete entradas de linha e a previsão da futura migração para a solução com três entradas de linha e finalmente determinar a SFG que considere o disposto do item 5 bem como a diligência em apresentar tempestivamente toda a documentação solicitada pelos órgãos competentes visando a adequação dos atos de outorga como condição para a emissão e manutenção dos espaços de liberação das EOLs para a operação comercial é o voto em discussão é o que eu acho que foi muito realmente exaustivo como devia ser o voto para dar uma arrumada de geral nessa questão dessa subestação acho que ficou legal passou quase um ano aí em definição por parte dos agentes evidentemente que eles tinham dificuldade de se entender eu acho que a participação da SCT foi fundamental para que pudesse em reuniões específicas realizadas aqui na ANEL definir esse agrupamento eu acho que tudo isso ocorreu porque lá atrás na habilitação não pode quando faz habilitação os parques não podem dizer que vão entrar e ajuntar para poder entrar numa mesma linha então aí o que aconteceu quando do leilão após o leilão a EEP pegou e ela definiu onde seriam as entradas então ela pegou que conforme nós já sabemos essas essas usinas na verdade é um parque eólico se separa em 30 megawatts por mera conveniência e aí ela misturou quer dizer era usina de uma de um lugar de um lugar num 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 meio do mesmo do mesmo dono em outro meio que ela misturou tudo aí teve que redefinir isso daí tudo e a empresa que é a STN lá ela ela a extremosa ela entendeu que bom então eu não vou fazer se não tiver uma definição clara de onde que vai entrar cada um e aí coube a ANEL refazer todo esse processo por isso que demorou tanto eu no início eu participei desse processo foi bem complicado mesmo mas eu acho que o voto tá muito bem embasado muito bem explicado seria impossível aqui eles não agora não atender o que tá aí também só quero cumprimentar o relator doutor Reiv e as equipes envolvidas sobretudo SRT e SCT imagino que tenha sido um grande esforço na linha de de chegar a esse resultado final de pacificar entre diversos agentes a entrada de linha que cada um deverá usar e só pontuar que essa decisão que ora doutor Reiv apresenta o colegiado vai trazer celeridade na entrada em operação de parques eólicos parques eólicos hoje que estão aptos a operar estão recebendo receita e não estão colocando o elétron na rede então é mais um esforço na linha de mitigar e eliminar de vez essa situação eu diria que uma tardia celeridade vai ser melhor agora do que nunca então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a Turê decidiu por acatar a proposta apresentada pelos agentes descrita na tabela 7 de conexão das centrais geradoras eólicas participantes da chamada pública 01-2010 das eólicas Santa Maria Santa Helena e Ventos do Santo Uriel nas 7 entradas de linha de 128 KV da subestação SE João Câmara 3 a vigorar a partir da entrada em operação da subestação João Câmara 3 prevista para 31 de outubro de 2014 e aí a tabela 7 então relaciona entrada de linha cada uma das entradas centrais geradoras eólicas que se conecta cada uma delas e o empreendedor responsável por cada um também concorda concordar com a configuração descrita na tabela 8 para a conexão das centrais geradoras eólicas participantes da chamada pública 01-2010 das eólicas mencionadas no anexo 2 da resolução transativa 4.443 de 26 de 11 de 2013 e das eólicas Santa Maria Santa Helena e Vento do Santo Uriel em 13 entradas de linha no barramento de 128 da subestação S.E. João Câmara 3 a ser implementada em até 120 dias após entrada em operação das obras de expansão da subestação autorizadas na referida resolução autorizativa prevista para entrar em operação a partir de 31 de março de 2016 e aí a tabela 8 mostra da mesma forma entrada de linha de cada uma as centrais geradoras eólicas que estão vinculadas a cada uma dessa entrada e o empreendedor responsável também em deferir o pedido apresentado pelas eólicas participantes da chamada pública no museu 01-2010 de concessão de período de carência das obrigações de geração para transferência das ligações da configuração com 7 entradas de linha para configuração em 13 entradas de linha estabelecer que para as eólicas participantes da chamada pública 01-2010 e para as eólicas já mencionadas essas últimas no caso eólicas Santa Maria Santa Helena e eventos do Santo Uriel conectadas na forma previsória na subestação João Câmara 3 e eventual diferença entre o sistema de transmissão de interesse restrito descrito nos atos de outorga e o construído não deve impedir a emissão de parecer de acesso pelo NS tampouco a emissão de outros documentos que sejam necessário a entrada em operação comercial dos empreendimentos também que as eólicas descritas no item 4 caso seja necessário devem ingressar até o dia 31 de 8 de 2014 com pedido de adequação da descrição do sistema de transmissão de interesse restrito nos atos de outorga de forma a descrever fielmente a conexão por meios de 7 entradas de linha e previsão de futura migração para a solução com 3 entradas de linha e por último determinar a SFG que considere o disposto no item 5 bem como a diligência em apresentar tempestivamente toda a documentação solicitada pelos órgãos competentes visando a adequação dos atos de outorga como condição para a emissão da manutenção do despacho de liberação das eólicas para operação comercial próximo item